Música Oi pessoal, estou começando aqui Skyrim pela milésima vez Eu estou jogando aqui a versão de aniversário Por enquanto não tem nenhum mod, a não ser os da própria versão Eu pretendo fazer essa primeira HUD do jogo completinho ali, sem utilizar nenhum mod E aí depois eu vou fazer alguns vídeos com alguns mods bacanas que tem aí pro jogo Que adicionam coisas ou que alteram alguns personagens aí, que eu acho bem interessante Mas isso fica mais pro futuro Música Ei, você, você é finalmente awake Você está tentando cruzar a luta, certo? Você está tentando cruzar a luta, certo? Você está tentando cruzar a luta, mesmo como nós E aí, você está tentando cruzar a luta E aí, você está tentando cruzar a luta Skyrim foi tudo bem até que você veio O Empire foi bom e luta Mas eles não estão procurando para você Você tem que ter roubado, você tem que ir até o final do Hammerfell Você, você e eu, você não deveria estar aqui É isso é o Stormcloak que o Empire quer Nós estamos todos irmãos e irmãs agora, tia Chut up back there O que está errado com ele, huh? Watch your tongue You're speaking to Ulfric Stormcloak The true High King Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the Rebellion But if they captured you Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going But Sovangarde awaits No, this can't be happening This isn't happening Hey, what village are you from, Horstief? Why do you care? A Nord's last thoughts Should be of home Rorik's dead I'm... I'm from Rorik's dead General Talias, sir The Hedgeman is waiting Good, let's get this over with Mela, Kinnareth, Akatosh Divines Please help me Look at him General Tully is the military governor And it looks like the Dalmor are with him Damn elves I bet they had something to do with this Oh, this is Helgen I used to be sweet on a girl from here Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in Funny When I was a boy Imperial walls and towers used to make me feel so safe You need to go inside, little cunt Why? I want to watch the soldiers Inside the house Now Whoa Move it Why do you think End of the line Let's go Shouldn't keep the gods waiting for us No, wait We're not rebels You've got to tell them We worked with you This is a mistake Step towards the block when we call your name One at a time Empire loves their damned lists Ulfric Stormcloak Jarl of Windhelm It has been an honor Jarl Ulfric Vailoff of Riverwood No cure of Rorick's death No, I'm not a rebel You can't do this Halt You're not going to kill me Archers Anyone else feel like running? Wait You there Step forward Who are you? E agora surge Tormir A lenda O brabo You picked a bad time to come home to Skyrim, Kinsman Captain What should we do? He's not on the list Forget the list He goes to the block By your orders, Captain I'm sorry At least you'll die here In your homeland Follow the captain, prisoner Ulfric Stormcloak Some here in Helgen call you a hero But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne You started this war Plunged Skyrim into chaos And now the Empire is going to put you down And restore the peace What was that? It's nothing Carry on Yes, General Tullius Give them their last rites As we commend your souls to Aetherius Blessings of the Eight Divines upon you For the love of Talos, shut up and let's get this over Learn as you wish Come on, I haven't got all morning My ancestors are smiling at me, Imperials Can you say the same? As fearless in death as he was in life Next, the Nord and the rags Here it is again Did you hear that? I said, next, prisoner To the block, prisoner Nice and easy What an oblivion is that? Sentries, what do you see? That's another chance This way What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down, villagers We need to move now Up through the tower Let's go Up through the tower Up the tower With me Up the tower Opa Let's go Bugadinha aqui See the inn on the other side Jump through the roof And keep going Just walk towards me I mean, you need to get over here Now Get that, boy You're doing great To the tower God, everyone get back Still alive, prisoner? Keep close to me if you want to stay that way Gunnar, take care of the board I have to find general Tollius And join the defense God's guide you, Hadmar Stay close to the wall Quickly, follow me Come on, give me a hug Come on Give me a hug Get into the heat You and me, prisoner Stay close Error Going on Traylau, you damn traitor Get out of my way We're escaping, Hethroar We're not stopping us this time Go I hope that drag We take you all The strong guard Thomas Come on Get into the keep With me Nessa parte aqui E não importa muito quem que você siga, depois você pode se juntar tanto ao Império ou aos Stormcloaks ali, indiferente de quem você seguiu Então você pode seguir o soldado ali do Império e se juntar aos Stormcloaks Ou seguir o Raylof e depois se juntar ao Império Não faz muita diferença quem que você segue aqui no início do jogo We'll meet again in Sovengarde, brother Looks like we're the only ones who made it That thing was a dragon, no doubt Just like the children's stories and the legends The harbingers of the end times We better get moving Come here, let me see if I can get those bindings off There you go You may as well take Gunner's gear, he won't be needing it anymore Aqui nessa parte do jogo também é praticamente igual Indiferente se você seguiu o Hadwar ou o Raylof, as mesmas coisas vão acontecer Só muda de qual lado que você tá All right, get that armor on and get that axe a few swings I'm going to see if I can find some way out of here Ah, this one's locked Let's see about that gate Damn, no way to open this from our side Come on, soldier, keep moving Get this gate open I'm walking around with your glass Maybe one of these imperials have the key Let's see here Here we are Found the key Let's see if it opens that door That's it Come on, let's get out of here Before the dragon brings the whole tower down on our heads Damn, that dragon doesn't give up easy Grab everything important and let's move Dragon burning everything to the ground I just need to gather some old potion close I'm going to Storron, see if you can find any potion We'll need them Não sei se já aconteceu com mais alguém aí também Mas uma vez eu segui o Hadvar E lá pra frente Eu até fiz a primeira missão Pra se juntar à Legião do Império Só que não fiz o juramento Também fiz a primeira missão dos Stormcloaks Mas também não fiz o juramento E aí eu fiquei um bom tempo ali Sem decidir qual facção que eu ia escolher E aí chegou um entregador Daqueles que entregam mensagens lá Me trazendo uma mensagem Dizendo que o Hadvar tinha ficado doente E morreu E ele deixou a herança dele pra mim Eu não sei o que foi que trigou esse evento E também não apareceu missão nenhuma Pra ir buscar essa tal herança e tal E eu não lembro se junto com a carta Eu ganhei algum item Alguma coisa do gênero Mas fica aí uma curiosidade Queira você tuca Trabajado Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Se common Meurs Você vai ter always E muito mais Você nunca measurement Você está Horizontas Amando Nosso Fale Fale Fantas Espera um minuto, parece que tem algo dentro dessa caixa. Está fechado. Vamos ver se você pode conseguir um novo jogo, ok? Você pode precisar de esse ouro quando sairmos. Pegue qualquer coisa útil e deixe... Vai! Então tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Mas conforme eu acumular muita coisa, eu vou estar jogando os itens fora aqui. Que tem um detalhezinho no jogo. Se você derrotar um inimigo e deixar ele morto, depois de alguns dias ele vai sumir. Agora se você pegar os itens ali do corpo e jogar eles no chão e você voltar mais tarde, eles vão continuar ali onde você jogou. Eles não vão sumir. Tem exceções, é claro, né? Em locais onde tem NPCs, pode ser que algum resolva arrecatar o item que você jogou no chão. Algumas vezes até o NPC ele te pergunta. Ah, você jogou isso aqui fora, eu posso pegar pra mim? Então tem esse tipo de situação também. Ah, você jogou isso aqui. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?